Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Estela Malardim vota sim. Como vota Tatiana Friço? Voto sim, senhor presidente. Tatiana vota sim. Renato de Oliveira vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O requerimento número, aliás, sem número, 2023, foi aprovado por unanimidade com ausência em representação do vereador Lucas Caranhato.